O Instituto Nacional das Estatísticas tem um orçamento de cerca de 20 mil contos para o quinto recenseamento empresarial que decorrerá de 3 a 30 de setembro em todo o território nacional. Para fazer este inquérito vão estar operacionais mais de 115 agentes que já estão a receber formação. O recenseamento empresarial é uma das operações mais importantes que o Instituto Nacional de Estatísticas realiza, uma vez que nos dá informação sobre a demografia de todo o tecido empresarial que exerce atividade económica aqui em Cabo Verde e não só essas informações também têm informações muito importantes neste momento que nós estamos a trabalhar o novo ano base para o cálculo das contas nacionais, nos vai fornecer informação extremamente importante e útil para a concretização deste importante trabalho. Uma das novidades deste inquérito vai ser a recolha, o tratamento e a difusão de dados relativos às organizações sem fins lucrativos que exercem atividade económica em todo o arquipélago. Não só a Agenda 2030 como a Agenda 2063, as contas nacionais é uma das prioridades, porque o objetivo dessas agendas é não deixar ninguém para trás. Então tem que se contabilizar exatamente qual é a riqueza efetiva do país e as ONGs têm um papel muito fundamental. Então uma das recomendações internacionais é a inclusão das ONGs nesse processo. A formação que decorre de 27 a 31 de agosto vai ser feita em quatro polos, Santiago, Fogo, Sal e São Vicente.